Oi gente, tudo bem com vocês? Faz bastante tempo que eu não faço vídeo de comprinhas, comprinhas de supermercado, comprinhas do mês. Quem acompanha aqui meu canal sabe que eu faço compras no supermercado por mês todo e dessa vez não foi diferente, só que dessa vez a gente comprou algumas coisas a mais, porque eu cheguei de viagem, não tinha nada em casa, porque a Sophie não estava em casa, o Paulo também não estava e aquilo que a gente tinha assim perecível, ele levou lá para a casa da mãe dele, onde eles ficaram esse período que eu estava fora, que eu viajei. E voltando de viagem, a casa não tinha nada, então a gente passou no supermercado e fizemos as comprinhas. Vamos lá ver então o que eu comprei, se você quer ver tudinho não saia daí. Bom, vou começar mostrando para vocês esse sacão aqui de 5 quilos de arroz, é um arroz basmati e tipo aquele agulhinha nosso, né? É o arroz Kiko Longo. Aqui ele diz assim que fica cozido em 10, 12 minutos, é rapidinho que cozinha. A medida é uma xícara de arroz para duas de água, que o arroz fica soltinho, soltinho e esse é maravilhoso. Aí eu comprei pão de leite, que é esse pãozinho aqui, que a Sophie gosta muito de comer de manhãzinha, com queijinho e o copozinho de leite dela. Aí eu comprei esse aqui, que é novo, eu ainda não tinha visto, ó, é tipo um salgadinho, com tomate, orégano, com sabor de pizza. Aqui, ó, Schiattini Gusto Pizza. Hum, deve ser uma delícia. Aí eu comprei também espaguete, são dois pacotes. Eu não comprei muita massa, porque massa aqui nessa casa é o que não falta, né? Casa de italiano não falta massa. Então, era só mesmo espaguete, essas duas, essas duas massas aqui, as que eu mais gosto, então as que eu mais consumo, que é o fuzile. Eu comprei, esse daqui tem um quilo, eu comprei dois pacotes. O espaguete também tem um quilo, eu comprei dois pacotes. ó, e comprei esse piper brigate, que é essa pasta aqui, ó. Muito gostoso, com molho vermelho. Aí tem esse daqui, aqui, pra fazer toche, pão de forma. Aí eu comprei também essas rosetas, ó, quatro. Chocolate, que são esses ovinhos aqui, que é uma delícia. Tipo pra adoçar a boca, depois da refeição, muito gostoso. Aí tem esse daqui, que é chocolate ao leite, que é chocolate ao leite, e chocolate com nochola, que é com avelã. Aí temos também esse chocolate aqui, que imita aquele Lolo, Milk Bar, da Nichole. Muito gostoso, eu adoro. ó, ovos. Aí a Sophie comprou essa chambelinha aqui, ó. Donuts. Eram duas. Essa daqui é a minha, porque a dela já comeu. Aí eu comprei também duas, dois cremes de leite, que se chama Pana. Comprei também esse molho aqui, bechamela, que é aquele que a gente, que eu coloco na lasanha. Bicarbonato de sódio. Batata palha. Aí comprei esse alho aqui, que tem o outro também, que é salsinha, deve estar no outro, em sacos. Tem esse daqui, chocopil, chocopil, que é um biscoitinho com chocolate dentro. Creme de avelã. Esse bolo aqui, ó. Bolo sobremesa. Tem essa merendinha aqui. Essa merendinha que a Sophie, às vezes, leva pra escola. Café. Não pode faltar café. Pela manhã, se eu não tomar café, eu não rendo. Não sou nada. Açúcar. Aqui se chama zuquero bianco. Aí tem essa outra massinha aqui, que é pequenininha, ó. Pra fazer caldinho com esses macarrãozinhos aqui, que parece arroz, mas não é arroz. Ó, se chama até arroz, ó. Arrozão. Rizzone. Porque arroz, em italiano, se chama riso. Rizzone, quer dizer arrozão. Aí a gente comprou esse pão pra cachorro quente. Dois pacotes. E daí compramos também, que tava lá, esse salgadinho. Aquele salgadinho de milho, né? Chilito. Não frito. Eram seis pacotes. A Sophie já tá comendo um. Aqui ela comendo. Agora eu vou guardar essas coisas. E três, dois, um, vai acabar tudo. Pera, essa daí. Três, dois, um, e... Pronto. Os frios, vamos começar. Eu comprei queijo parmesão. Esse aqui. Pacote de cem gramas. Comprei mais pasta, massa fresca. Essa massa aqui é fresca. Trofi. Que é essa daqui, ó. Em enroladinha. Aí tem mais essa daqui. Orequieti. Se chama orelha, ó. Orelha massa. Aí tem esse daqui, lactobacillus. Que é um fermento, né? Ativo. Aí tem bacon em cubinhos. Queijo. 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 Dois. Aí tem esse daqui, que é a gasosa. Que eu gosto de fazer fã da laranja natural com ela. É tipo uma água com gás. Só que tem gostinho de limão também. Parece também Sprite. Aí aqui embaixo tem integrador de sais minerais aqui. Com sabor de limão. Do Paulo. Aí temos mais salame. Eu comprei salame húngaro. De um lado da Hungria, né? E um monte, tinha muito salame. Não trouxe nenhum porque era tudo apimentado. E aqui ninguém come com pimenta. É... Salsicha. Três pacotes de salsicha. Ó. Outro salame. Mas esse daqui é italiano. Que é milanês. Salame milanês. Margarina. Aqui temos hambúrguer de presunto pra sofrer. Hambúrguer de presunto. Queijo já fatiado. De próvola. Próvola doce. Que delícia. Bacon. E em fatias. Queijo fresco. Tipo requeijão. Aí tá aqui a salsinha. Comprei também fígado. Fígado. Amanhã eu quero comer um arrozinho com fígado. Acebolado. Delícia. Até a Sofí gosta. Adora a Sofí. Gosto muito. Aí eu comprei filezinho de carne de porco. Aí é. Filezinho de carne suína. Delícia pra fazer esse tipo num molinho. E foi essas que eu comprei aqui. Ah sim. Teve mais. Peixe. Peixe. Eu comprei camarão. 320 gramas de camarão. É porque o Paulo já levou lá pro congelador. Lá. Lá na garagem. Ele já levou tudo. Ele ia descongelar. Porque senão ia descongelar. Aí ele já levou pra lá. Então eu comprei. Eu comprei peixe. Eu comprei o camarão. Eu comprei um misto de mar. Um misto de mar. Que eu comprei. Depois eu mostro pra vocês. Se até a edição desse vídeo. Eu ainda não tiver preparado. Aliás. Se eu tiver preparado. Eu mostro pra vocês. Vou deixar as imagens aqui das coisas de peixe que eu comprei. Agora chegou a vez das verduras. A gente comprou batata. Batata grande. Batata de forno. Tomatinho frija. Laranjas. Repolho. Cebolas. Um quilo. Banana. Essa banana tá verdinha. Mas só tinha assim. Mas eu acho até bom. Porque amadurece em casa. Termina de amadurecer. É abobrinha. Pepinos. Dois. Berinjela. Alho. Couve-flor. Um abacate. De onde vem esse abacate aqui? Israel. Abacate. Limão. Tomates pra salada. Cenouras. Aí eu comprei esses molhos de tomate aqui. Que é diferente daqueles que a gente faz. Esse daqui são pedacinhos. Esse daqui é de tomatinhos. Tomate cereja. Esse daqui é tomate sem casca. Inteiro. Aí aqui a gente tem vinagre. Vinagre de uva, né? Vinagre de vinho. E pimentões. Aqui um saco de pimentões. Tem um verde. Um amarelo. E um vermelho. Pimentões. Esse aqui foi as comprinhas de verduras. Com também guardanapo. Papel toalha. Que não queria decorada, mas veio assim. Porque é pra mim enxugar o rosto. Eu não gosto que tenha desenho, tintura. Acabei comprando esse aqui. Esse aqui vai acabar ficando aqui na cozinha. Mas o que eu queria era sem desenho. Lencinhos. Se eu fui levar pra escola. Esses lencinhos. Aqueles pacotinhos de lencinhos. Saquinhos pra congelar. Médio e grande. Congelar a comida. Acetona. Perfumada. Essa daqui eu não gosto muito. Eu gosto sem perfume, mas não tinha. Demaquilante. Disquinhos. Pra tirar a maquiagem. Película. Plástico filme, né? Aquele. Pra comida. Desodorante de ambiente. Esse daqui é pro banheiro. Cheirinho de limão. Aí tem esse daqui também. Desodorante. De ambiente. Pra esse aparelho aqui. É pra sala. Shampoo. Eu compro esse daqui. Que ele é neutro. Pode lavar todos os tios dos cabelos. Aqui tem um litro. Ou mais de um litro, viu? Não, tem um litro. Um litro. Outro shampoo. Esse daqui. Que é muito cheirosinho. Com óleo de oliva. E extrato de urtiga. Eu ainda não usei. Bem cheirosinho, mas ainda não usei. Eu vou testar. Se eu gosto. Aí esse daqui é shampoo ducha. Pro Paulo. Pro Paulo. Ele comprou esses dois aqui. Aí tem perfume pra ambiente, pro corredor e pra quarto. Eu comprei pro quarto só um. E pro corredor esses três. Creme dental. E esses lápis de cores aqui. Pra Sofia. Bom, gente. Essas foram as minhas comprinhas. Pra quem acompanha aqui o meu canal. Desde quando eu cheguei aqui na Itália. Pra morar. Há mais ou menos aí uns dez anos. Nove, dez anos. Que eu compro nesse supermercado Eurospin. Eu gosto dos produtos. Eu já conheço. Eu aprovo. E o preço também, ó. São bons. Porque são produtos baratos. Econômicos. Então foi esse. Foi o vídeo com as comprinhas de supermercado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de clicar aqui em gostei. Se inscrever no canal. E clicar na campainha. Pra saber sempre quando sai um novo vídeo. É isso aí, Sofia. Então, gente. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tava com saudade de mim, né? Era, Sofia? Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.